Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um capítulo de Human's Guide, esse jogo é bem legal, e vamos ver, vamos ver se a gente consegue, vamos dormir um pouco, porque o último capítulo a gente não dormiu. A gente está precisando, a gente vê, começou a sonhar com Javali, com Cobra, Cana, vai dormir bastante dessa vez, deixa só ver se a gente consegue chamar o parque. Puxa que ela tem. Vamos ver, Maybach. E aí, tem que ser escondido. 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 Certo. Vou botar mais uma Certo Vamos ver Aí sim Vou botar mais uma Agora vai Não Caramba Esse era o medito acerta Vamos ver É isso ok, galera. E vai lá. Isso mesmo, isso é muito bom. E agora? Vamos ver se a gente consegue acasar. Vamos ver se a gente consegue acasar. Aperta lá. Chama a parada. Certo, e agora? Aperta bem, nutrido, comido, bebido. Ok, o que é isso? O enlouquecimento neural completo. Logo, energia neural vai iniciar uma novidade de comunicação. Vamos lá. E aí você passa bastante energia. Agora eu consigo chamar de sensor boneiro do campo para se aproximar e seguir. Ok. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. Traque general pela evolução dos sentidos. Revolução da capacidade de análise. Revolução da capacidade de análise. Revolução de olfato. Revolução dos sentidos. Desenvolvimento e definir como a destreza vai melhorar. Revolução dos objetos. Isso aqui é bom, hein? Vamos ver. A habilidade de passar de um inter para a mão para a outra ao se mover. Uau! Uau! Uma energia neural para iniciar o desenvolvimento e definir como a destreza vai melhorar. Revolução dos sentidos. Vamos ver esse aqui. Alcance e detecção de recursos não precisam aumentar. Ok. Aloloque de rio para evolução dos sentidos. Quando conectado você vai conferir a inspeção qualitativa de uma fonte de comida seja mais rápida. Código conectado faz com que uma característica de origem ou dobro seja aumentada. Recrição de sons aumentado. Esse aqui é bom. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Quando é claro é possível largar um objeto ou se mover. Olha aí, veja esse aqui. Ah, esse aqui é de largar. Acho que vai tudo. Quase um problema aqui. Falta energia, é isso, né? Por isso que ta assim. E aí. E aí E aí a beleza Ah vamos ver um pouco já tá tudo e aí e moritar E aí E aí e você que você que é difícil hein amigo E aí Ainda não entendo o que o seu de senhora. Tá, tudo isso agora. Vamos analisar mais o que temos aqui. Aqui por perto eu acho que já foi tudo. Ok, mais em cima. Tá pronto. Vamos ver. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí é uma ferramenta que se pudesse a pedra apreciada em esmeralda trocar em oral, alterar olha, ele está aprendendo a fazer o Sharingan aqui em cima tem uma vela besta, lá em cima aparentemente não tem nada está muito longe, faça o efe ela não vai gostar a possibilidade de se adiverem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eu já sou o vosso e mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Sonia... Caralho... Lumia... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um arco descoberto, o arco das irmãs, uma nova região para explorar. Tchau, tchau. 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 vai aqui bem, isso é cheia Vai ser uso de bastante coisa, hein? Esse é o que? Olha aquele macaco choral. Olha aquele macaco choral. Olha aquele macaco choral. Olha aquele macaco choral. E aí? O que mais a gente foi descobrindo coisas O que é isso? Aqui é a que a Águia aparece, tá ligeira. Aqui é a que a Águia aparece, tá ligeira. Aqui é a que a Águia aparece. Aqui é a Águia aparece, tá ligeira. 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 Chora bastante nesse lugar né? Tchau. 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 Por isso que as pessoas são segues. O que é isso? Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar. Tocar. Vamos lá. 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 Vamos lá.